Força Mariana, Sopro da Vida Neste momento, toda a humanidade roga por ti em manifestação pura e amorosa, pelo toque na alma, pelo toque em consciência. Ó consciência Mariana, resplandece em todas as essências divinas, a paz, a justiça, o amor, o discernimento, Sopro da Vida, Manifestação do Ventre da Paz, Fagulha Iluminativa de Deus em manifestação maternal, gesta neste momento a purificação consciencial de cada um aqui presente, unindo-se ao Todo Manifestado. Respiro da Vida, purificação maternal, Mestra Maria, Abençoai a todos que rogam por ti, de forma consciente ou inconsciente, pois o teu nome resplandece, a purificação da união do rogativo a Deus, Jesus, e todos os feixos de luz que assim se integram a ti, ó Mestra Maria. Purificação da Paz, Manto Bendito, reveste neste momento todos os corpos em tratamento, produzindo um elo de proteção, de purificação, de força e firmamento no bem. Poeira Cósmica da Paz, estende neste momento o Sopro da Vida Consciencial a todos em purificação. Duelo fraternal, duelo entre o Eu Cósmico, entre o Eu Autêntico, entre o Eu Médio, purificando e neutralizando todas e quaisquer inquietudes, ó Mestra Maria. Consciência do bem e da paz, pulverizadora da união, resplandece neste momento, gestando ainda mais a autocura, poder pessoal, a proteção e certeza do seguir o caminho. Respiro da vida, de tudo ar, de que tudo manifesta. Produz neste momento, diante dos merecimentos e com todos os respeitos, ó Mestra Maria. Abençoai as vestes conscienciais, espirituais, corpóreas, físicas de todos que estão rogando por Ti, recepcionados por Seus legionários, nobres pretos velhos, mensageiros dos Teus lábios, ó Maria. Diante das rezas que agora são elevadas a Ti, a mais pura e alta consciência mariana, alcançando o ápice das Suas vestes, ó Maria, chegando até os Teus pés e como um pedido fraternal, entregando todos os anseios, todas as tristezas, todas as injustiças, todos os medos, todos os rogativos. Neste momento, todos que estão em tratamento, colocam em Seus pés, ó Maria, depositando todos os pedidos rogativos, lágrimas, lavando os Teus pés, em pedido de misericórdia. Em pedido de misericórdia. lavando os Teus pés, ó consciência mariana, em fagulhas iluminativas, rogando mais uma oportunidade de ser um pouco melhor a cada dia, revestindo-se em farol iluminativo na vida de outros, assim como se compromete para consigo. Mestra Maria, oportunidade una da maternagem espiritual segue como advogada de toda a humanidade planetária Terra. Diante dos rogativos, entregues aos Teus pés, em ato de humildade e ao passo de misericórdia, rogando para que suba na tribuna divina, falando em nome de toda a humanidade residente em planeta Terra. que roga por misericórdia, ó Mestra Maria. Sobe na tribuna divina neste momento. Abre todos os livros de vida, abre todas as orações e os corações de todos que estão neste momento, unidos à sua consciência, ó Mestra Maria. Traz o aconchego, a benevolência, a oportunidade e a misericórdia, plasmada como um banho de pétalas de rosas brancas para com todos que estão em tratamento. Que a cada pétala saída do seu ventre, ó Maria, que sejam bênçãos derramadas e graças alcançadas, pois já está manifestado o bem e a misericórdia divina na vida e no destino de todos que rogam por Ti e que confiam na Tua condução, ó Mestra Maria. Receba neste momento os bálsamos, os bálsamos de todos esses pedidos, ó Mestra Maria, recebendo aos Teus pés. Diante de seres que resignam-se a Ti, acreditando que Tu és a advogada da humanidade planetária Terra. Tu és a porta-voz da paz, da união, da oportunidade, do amor, para que chegue até a consciência crística e desta consciência crística manifeste-se em consciência cósmica, unindo-se ao pulsar de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, detentor da inteligência e da criatividade do cosmos, onde de tudo habita, de tudo nasce, de tudo produz, de tudo sai, para que abençoe a todos que estão na noite de hoje, receptivo ao tratamento. Ó Mestra Maria, como o último rogativo, peço diante da misericórdia divina que Tu és o sopro da vida, em nome das minhas vestes conscienciais, rogando em nome Pai Damião, para que este tratamento seja enaltecido pelos mestres, abençoado, confirmado a sua plausividade, confirmada a sua eficácia, entrego a Ti, ó maternagem universal, em Tuas vestes e em Teus ventres, em Teus ventres em que tudo habita e de que tudo nasce, de todos os seres, para que este rogativo seja alcançado a máxima consciência divina. assim está manifestado, rogado e empreendido aos Teus pés. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus,